Item 31, processo 48.500.873.2014.11. Solicitação de providências cautelar interposta pela Santos Energia Participações, SA em favor das centrais geradoras eólicas Santo Antônio de Páduas, São Cristóvão e São Jorge, cujo objeto é a suspensão de exigências de recomposição de lastro, aporte de garantias financeiras e penalidades relacionadas aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Diretor relator, doutor José Jirosa, informa que há pedido de sustentação do produto. No âmbito do leilão a menos 3 de 2011, a empresa Santos Energia Participações, SA na condição de controladora dos agentes responsáveis pelas centrais geradoras eólicas Santo Antônio de Páduas, São Jorge e São Cristóvão, integrantes do chamado Complexo Santos, sagrou-se vencedora desse certame, tendo negociado energia elétrica proveniente dessa usina para início de suprimento em 1º de março de 2014. Por causa do atraso da implantação desses parques eólicos, tendo em vista a data de início do período de suprimento definido nos contratos CCARs, a Santos Energia Participação, por intermédio de carta sem número de 4 de fevereiro de 2014, solicitou o reconhecimento excludente de responsabilidade, de modo a postergar o início das obrigações estabelecidas no CCARs e, nos custos, alega o interessado que o atraso verificado decoia de eventos alheia a sua postura de legenda da empresa, sendo destacado o descomprimento dos prazos de celebração do CCAR, a demora na análise do período de alteração de características técnicas para o par do MME, na declaração da emissão da DUP, referente às instalações e transmissões de interesse restrito, das geradoras e a emissão de autorização de competenzo IFAM. Diante das repercussões comerciais associadas à contabilização do CCAR, atrelados às usinas do Complexo Santos, em março de 2014, foi apresentado, conforme carta sem número de 7 de fevereiro de 2014, requerimento de providência cautelar para suspender qualquer exigente de recomposição de laço, no âmbito do CCAR, aporte de garantia financeira ou dos encargos e obrigações, ou ainda aplicação de quaisquer penalidades as requerentes decorrentes do atraso da implantação das centrais eólicas, até que a ANEL delibere o assunto, sobre o período de reconhecimento excludente de responsabilidade em definitivo. O diretor-geral, no termo dos despachos 39-14, declarou incompetente para nada despedido de providência cautelar, por não se encontrar caracterizado e pós-incompetente previsto no artigo 47 do parágrafo 1º da Resolução 273-2007. Em 24 de fevereiro de 2014, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Humberto Negrão, representante da Santos Energia S.A. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhor secretário-geral. Boa tarde, subprocurador. A breve exposição, sou um pedido cautelar apresentado pela Santos Energia e participações, com bem relatado pelo diretor-relator. Uma introdução, são referentes aos empreendimentos da EOL Santo Antônio de Pádua, São Cristóvão e São Jorge, vencedoras do leilão 2 de 2011, e por isso tendo assinado os respectivos contratos de energia em ambiente regulado, e ganhadas as autorizações com base nas portarias nº 419, 411 e 412, todas de 2012. O início da operação comercial dessas usinas está estabelecido para 28 de fevereiro de 2014, e o período de suprimento está entre 1º de março de 2014 e 31 de dezembro de 2033. No entanto, eventos alheios ao poder de gestão dessas requerentes impediram o cumprimento desses marcos temporais agora destacados. Esses eventos, já relatados inclusive pelo diretor-relator, estão resumidos nesse slide, são cinco eventos principais. O primeiro deles é o atraso na celebração dos contratos regulados. O cronograma previa que esses contratos seriam assinados em 2 de maio de 2012, e até hoje existem cinco desses contratos para cada uma dessas eólicas que não estão com a assinatura concluída. A parte dos CCGs deles ainda não foram assinados, que é um anexo do contrato. E mesmo o próprio contrato, o primeiro deles a ser assinado, foi muito tempo depois da data prevista. Com isso, só dentro dos contratos, há um atraso de quase dois anos. Há atrasos também na deliberação do pleito de alteração de característica técnica, que foi apresentado em março de 2013, posteriormente complementado em abril de 2013. Para as eólicas São Jorge e São Cristóvão, essas deliberações foram concluídas em fevereiro de 2014. E já a Santo Antônio, até o momento, não houve julgamento desse pedido. Considerando o prazo de 90 dias, estabelecido na Resolução Normativa 273 de 2007, esse pedido deveria ter sido julgado até 16 de 7 de 2013. Com isso, para as duas primeiras eólicas, você tem aí pelo menos 209 dias de atraso configurado. Já a última, esse atraso continua em contagem. Na emissão da DUP também houve um atraso, a DUP em relação à linha de transmissão. O pedido foi protocolado em fevereiro de 2013 e complementado em março. e concluído somente em setembro de 2013, por meio da Resolução Autorizativa 4.333 de 2013. Considerando novamente o prazo da Resolução 273, ele deveria ter sido julgado em junho de 2013, considerando, resultando aí, em um atraso de aproximadamente 101 dias. E, por fim, o atraso do IFAM na emissão de suas autorizações. Foram feitos pedidos de autorizações para diagnóstico, prospecção e monitoramento, que se iniciaram em dezembro de 2012. O programa de prospecção, até a data do protocolo, ele não havia sido aprovado, até o momento ele não foi aprovado, e o que impede que seja feito o programa de monitoramento, que é a etapa seguinte. E, descontados os atrasos do próprio empreendedor, isso é feito no pleito de excludente, o IFAM, até o protocolo do pedido, havia demorado já 240 dias nessas etapas. Segundo a portaria interministerial 419 de 2011, o prazo seria de 30 dias. Com isso, chega-se a um atraso do poder público nesse item de 210 dias. Todos esses atrasos foram concomitantes, então não é possível e não é adequado fazer uma contagem dupla repetida de todos esses eventos. Com isso, se colocam todos eles em linhas do tempo paralelas, de forma a se contar uma vez apenas cada um desses eventos, o que resulta aí, considerando os quatro, o início do atraso estaria em 2 de maio de 2012, e se estenderia, considerando aí 4 de fevereiro, que seria a data do protocolo, 643 dias. É o total de atraso que foi configurado. Esses atrasos, senhores diretores, eles já foram reconhecidos por essa diretoria em outros precedentes. A exemplo, estamos trazendo aí o despacho 4003 de 2013 e o despacho 2711 também de 2013. No primeiro, houve o reconhecimento do atraso na assinatura do CCR como excludente, e, inclusive, fica registrado no voto desse despacho, que não resta outra alternativa, senão acatar a solicitação da interessada, uma vez que em deliberações semelhantes anteriores, a diretoria já se posicionou favoravelmente. E no despacho 2711, se acata também, como excludente de responsabilidade, postergando-se assim a data de início de operação e de suprimento, a demora na análise de pedido de alteração de crítica técnica, inclusive considerando o mesmo prazo de 90 dias que foi considerado o nosso pleito. Quais são as razões, então, senhores, para o pleito cautelar hora apresentado? A principal delas é a temporal, que, em razão do início da operação comercial ter como data 28 de fevereiro de 2014, o início de suprimento 1 de março de 2014 e o pedido de excludente hora exposto não ter sido ainda julgado. Nesse contexto, tem-se que o registro dos contratos de lastros, ainda que podendo ser feito em valor zero, segundo as regras de procedimentos da CCE, tem que ocorrer no mês anterior menos dois dias úteis, o que daria no final de fevereiro, o que foi devidamente realizado. E a apresentação da cópia desse contrato com o lastro devidamente ajustado, também de acordo com as regras procedimentais da CCE, é 10 dias úteis após esse registro, o que daria 13 de março de 2014, ou seja, depois de amanhã. Isso tudo conforme a resolução normativa 595 de 2013. Ou seja, está evidente aí a iminência do dano e o risco que está sendo configurado são esses indicados na sequência do slide, que é a indevida configuração de descumprimento de obrigações regulatórias e contratuais, obrigação indevida de reposição de lastro a um PLD altíssimo, está na faixa dos R$ 800,00, prejuízo em razão das regras de repasse dessa energia comprada de terceiro, obrigação indevida de aporte de garantia financeira, possibilidade de sofrer penalidades em razão da resolução normativa 63, todos esses efeitos que os senhores muito bem conhecem. Com isso, senhores, os requisitos para concessão da cautelar hora pedida estão configurados e expostos até agora. O primeiro deles, fumaça do bom direito, amplamente demonstrada, com laço probratório no pleito de excludente e os precedentes que foram indicados e ora apresentados novamente, e o perigo da demora, que é a questão temporal indicada, com essas datas de 13 de março, que é quando tem que ser apresentado o contrato de lastro, e 28 de fevereiro, a partir desse momento, está configurado um descumprimento e possível multa em razão do descumprimento do cronograma. O risco do dano, então, se dá tanto no âmbito da CCE quanto no âmbito da ANEL. Nesse sentido, nós trouxemos aqui também despachos já emitidos por essa diretoria, concedendo cautelares como a hora requerida, com fundamento na possibilidade de causar um dano ao empreendedor enquanto um pedido está sendo analisado pela diretoria. Tanto o despacho de 2.305 quanto o 3.234, anos de 2013, reconheceram essa possibilidade de causar um dano antes de haver o julgamento e concederam a cautelar requerida. Com isso, senhores, frente a todo o exposto, é que se requer que seja concedida a providência cautelar de modo a suspender qualquer exigência de reposição de lastro no âmbito dos contratos, suspender o aporte de garantia financeiras, outros encargos e obrigações e a aplicação de quaisquer penalidades a ser querentes decorrentes do atraso na implantação das centrais eólicas que foram causadas pelas excludentes que estão sendo discutidas no âmbito aqui da diretoria. Isso tudo até que a ANEL delibere esse assunto de forma definitiva. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria ressalta que os requisitos para a concessão de medida cautelar são a plausibilidade do direito invocado e a iminência de um dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado pela parte requerente. Uma vez presentes sais requisitos, a diretoria colegiada possui competência para definir a medida cautelar nos termos do artigo 47 para o primeiro da resolução 273-2007. Bom, senhores, como essa análise do excludente de responsabilidade não está conclusa pelas áreas, eu vou tratar especificamente no caso da recomposição de laço que pode vir a prejudicar a empresa. Então, trata-se do exame de pedido de concessão de medida cautelar formulado pela Santos Energia, pedido esse que representa na prática o afastamento de todas as implicações comerciais decorrendo da contabilização dos CCARs, atrelado às usinas do Complexo Santos a partir do mês de março de 2014, até que a ANEL julgue o pleito de reconhecimento do excludente de responsabilidade apresentado na Carta sem número de 4 de fevereiro de 2014. Na ausência da decisão da ANEL voltada à postergação no início do período de suprimento desse CCAR, e dado que o atual estado de implantação das centrais geradoras envolvidas nessa contratação não permite que essas usinas entre em operação comercial, ao longo do mês de março, tem-se que os agentes de geração deverão promover a recomposição de laço a partir de março de 2014, recomposição essa que envolve a compra de contratos. Por essa razão, foi solicitada a concessão de medida cautelar. Para analisar tal pedido, é necessário enfrentar os pontos relacionados aos requisitos e competências para o exercício do poder legal de cautela no âmbito dessa agência. Nesse aspecto, é possível observar com relação aos alegados fatores que teria provocado o atraso na implantação das usinas a verossimilhança das alegações apresentadas. Cabe destacar que o atraso na celebração do CCAR, item esse inserido no pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade, tem sido considerado nas decisões desse colegiado. Todavia, devem ser avaliados com profundidade todos os fatos relacionados à implantação desses parques e óleos. No que tange o perigo de mora, que contempla os aspectos de receio, de dano irreparável ou de difícil reparação, verifique-se que a repercussão que esses agentes de geração terão, na hipótese de o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade não ser julgado até o prazo final de registro de contrato para o mês de março de 2014, é comprar um contrato para fim de recomposição de laço. Considerando o cenário em que a recomposição de laço é feita e o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade é acolhido após a contabilização das operações de compra e venda relativo ao mês de março, será promovida uma recontabilização para desfazer os efeitos do CCAR naquele mês, de modo que o agente vendedor passará a ser credor no âmbito da CCAR, pelo fato de liquidar o contrato de recomposição de laço no mercado de curto prazo. No cenário acima descrito, o dano para o agente vendedor pode ser mensurado da seguinte forma, a diferença entre o preço do contrato de recomposição de laço e o PLD, portanto, não se revela devido enquadrar em tal cenário como dano irreparável e difícil de reparação, dados os valores envolvidos e a possibilidade de utilização do mecanismo de contabilização. Um outro aspecto relevante diz respeito ao momento em que o empreendedor apresentou o pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Tal pedido foi submetido em 4 de fevereiro de 2014, ou seja, menos de 30 dias antes do início do pedido de suprimento estabelecido no CCAR. Logo, não se mostra razoável imputar a administração pública ou ônus da demora na apreciação desse preito, ainda mais porque os motivos apontados como aqueles que levaram ao atraso do cronograma de implantação das usinas foram se revelando em 2012. Analisando o atual estado de implantação do parque eólico, é razoável inferir que não haveria condições de concluir as obras até março de 2014. E essa estimativa poderia ser feita há mais tempo, de modo que a dirigência do empreendedor deveria ter sido demonstrada por meio da apresentação de pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade com antecedência em relação ao início do período de suprimento do CCAR, e não com prazo inferior a 30 dias. Portanto, não merece prosperar a solicitação de providência cautelar interposta pela empresa Santos Energia Participações, em favor das eólicas Santo Antônio e Padra, São Cristóvão e São Jorge. O objeto é, na prática, a não contabilização do CCAR vinculados a essa usina até que a ANEL julgue o pleito de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Esse pleito de reconhecimento de excludente de responsabilidade encontra-se em análise na SCG. Mostra-se desejável que a instrução desse processo seja concluída nesse mês de março, de modo a ser possível apreciar essa questão no colegiado antes do encerramento do prazo de registro de contrato de compra e venda de energia elétrica relativo ao mês de março de 2014. Encerramento esse deve ocorrer segundo o calendário do CCAR, por volta do dia 10 de abril de 2014. Para conferir de forma efetiva a possibilidade de acima mencionada, deve ser prorrogado o prazo estabelecido no parágrafo 3º do artigo 3º da resolução 595, dispositivo esse que estabelece a obrigação do agente vendedor apresentar à CCE o contrato de recomposição de laço em até 10 dias úteis após o seu registro. Pelo fato de que, segundo os atuais procedimentos de comercialização, o início do procedimento de registro dá-se-á antes do mês de suprimento. O registro de contrato para o mês de março deve ser feito até o final de fevereiro de 2014, embora tal registro pode ser alterado até o oitavo dia útil do mês subsequente ao do suprimento. Logo, para promover a recomposição do laço para o mês de março de 2014, os agentes vendedores precisavam registrar os contratos de compra até o final de fevereiro, mesmo que esse registro envolvesse naquele momento quantidade nula de energia. Por ser esse o procedimento inicial de registro e marco temporal adotado para aplicar o disposto no parágrafo 3º do artigo 3º da resolução 595, chega-se à conclusão que a apresentação dos contratos de reposição de laço deveria ocorrer até o final da primeira quinzena de março, ou seja, antes do julgamento do pleito de reconhecimento de excludência e responsabilidade. Por essa razão, é razoável permitir aos agentes responsáveis pelas eólicas citadas a apresentação dos contratos de recomposição de laço para o mês de março de 2014 até o dia 10 de 4 de 2014. Desta forma, do exposto e com base nos autos do processo, voto pela emissão de despacho conforme a minuta anexa para indeferir a solicitação de providência cautelar interposta pela empresa Santos Energia Participação e DCA em favor das centrais eólicas Santo Antônio de Padua, São Cristóvão e São Jorge. O objeto é a suspensão de exigências de recomposição de laço, aporte e garantia financeira e penalidades relacionadas aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Autorizar o agente, aos agentes de geração responsáveis pelas eólicas citadas no item anterior a apresentarem a CCA até o dia 10 de abril de 2014, cópia autenticada dos contratos de recomposição de laço dos respectivos CCAE referentes ao mês de março de 2014. Voto ainda por determinar a SCG que no prazo de 15 dias conclui a análise do pedido de reconhecimento excludente de responsabilidade, objeto da carta sem número de 04 de 2014. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir a solicitação de providências cautelar interposta pela empresa Santos Energia, participação de SCAE em favor das centrais e geradoras eólicas Santo Antônio de Padua, São Cristóvão e São Jorge, cujo objeto é a suspensão da exigência de recomposição de laço, aposta de garantias financeiras e penalidade relacionadas aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado. Também por autorizar os agentes de geração responsável pelas usinas listadas no item anterior apresentarem a CCE até o dia 10 de abril de 2014, cópia autenticada dos contratos de recomposição de laço dos respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado referente ao mês de março de 2014. E também por determinar a SCG, que no prazo de até 15 dias, conclua a análise pedido de reconciliação de excludente de responsabilidade, objeto da carta 101-4-2-2014. Próximo item. Próximo item. Próximo item.